O galpão onde os trabalhadores ficavam alojados era utilizado como estacionamento e foi interditado pelos auditores por fornecer risco à integridade física dos ocupantes com ameaça de choque elétrico devido às instalações e com situação sanitária deplorável, além de outras irregularidades. De acordo com o Ministério, somente uma parte da garagem era coberta. As vítimas também não receberam nenhum tipo de informação sobre as medidas de prevenção ao coronavírus, sequer utilizavam máscaras de proteção. Os trabalhadores são das cidades paraibanas de Catolé do Rocha, São Bento e Brejo do Cruz, além de Fortaleza e região metropolitana. Eles realizavam o comércio de produtos eletrônicos, de redes e de artigos para cama, mesa e banho. Tanto a venda dos produtos quanto a contratação das 11 pessoas aconteciam irregularmente. Os resgatados eram ainda induzidos ao endividamento e submetidos a jornadas exaustantes todos os dias. Após a operação, as 11 pessoas receberam, em média, 42 mil reais em salários atrasados e verbas recisórias. A auditoria emitiu também guias do Seguro Desemprego Especial, que fornecerá três parcelas de um salário mínimo para as vítimas. Já o comerciante, responsável por manter as pessoas em trabalho escravo, recebeu 17 autos de infração e deve responder a um inquérito na Polícia Federal.